Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, presidente, como todos os colegas, na verdade, da oposição, e eu não acompanhei os demais, mas acredito que também destacaram que é notícia no Brasil e que, infelizmente, não é novidade o que está acontecendo no Maranhão. Nós estamos repetindo, de uma forma reiterada, esse caos que tem acontecido no sistema prisional, e não apenas na penitenciária de Pedrinhas, na sociedade. Nós tivemos agora alguns números 10, 13, e, para ser sincera, presidente, eu não consigo nem acreditar nesses números, porque o que tem acontecido na penitenciária de Pedrinhas é sumiço de presos. Nós tivemos, deputado Marcelo Tavares, um interno do sistema prisional que está desaparecido, não se sabe se ele está morto ou se ele participou de uma fuga. Então, dizer se são 13, se são 10, se são 15, são números que a gente aqui nem pode efetivamente ter como certo, realmente, esses números. E aí, além disso, a violência na cidade, ônibus sendo queimados agora mesmo, até o presente momento, as informações que nós temos, que ainda são muito contraditórias, não se sabe ao certo se são boatos ou não, mas já há, por exemplo, motins ao longo da cidade, arrastões ao longo da cidade. Já, por exemplo, agora nós acabamos de saber possibilidades de arrastão na Praça Deodoro, aqui nas proximidades também da Assembleia Legislativa do Maranhão, ou seja, um sistema claro, presidente, em colapso. E aí eu queria falar com o deputado Rubem Junho, quando ele solicita a vinda da Força Nacional, eu acho que é importante. Agora nós também precisamos acompanhar essa ação, porque nós tivemos uma experiência da vinda da Força Nacional para o Maranhão, já, mas que, infelizmente, não tivemos uma experiência na sua plenitude efetiva. E nós acompanhamos isso. Uma ação enérgica totalmente incompatível com aquilo que determina realmente os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acredito que é importante a vinda da Força Nacional. Agora, muito mais do que a vinda da Força Nacional, que é uma ação emergente, emergencial, nós precisamos, acima de tudo, ter uma decisão política para resolver o problema. Presidente, nós temos hoje no Maranhão um sistema de segurança que, infelizmente, não tem o apoio suficiente e necessário para existir. A polícia técnica do nosso estado, que, aliás, é um dos poucos estados do Brasil que não tem autonomia, ela é totalmente sucateada. Você basta ir no ICRI e você vai ver. Não tem nenhuma possibilidade, presidente, da produção da prova material para você ter uma agilidade na investigação criminal no estado. A quantidade de militares no estado é a menor quantidade per capita do Brasil. Nós temos aí mais de 800 pessoas para cada um policial no estado. E esse é um problema não apenas da força ostensiva, que é a polícia militar, mas também da polícia civil. E o que está acontecendo, presidente, é exatamente... Porque a gente fala muito da polícia militar, mas é a polícia civil que faz a investigação, deputada Valéria. O que está acontecendo no sistema prisional poderia ser evitado se houvesse uma eficiência da polícia civil na investigação. E se você não tem, na verdade, a estrutura para fazer essa investigação e evitar o que está acontecendo aqui no Maranhão, nós temos hoje 13 mortos ou mais do que isso. Daqui, infelizmente, em alguns meses, vem a Força Nacional, vem uma intervenção federal que já está sendo defendida pelos colegas, e daqui a quatro, cinco meses vai acontecer, infelizmente, a mesma coisa como já aconteceu várias vezes aqui no nosso estado. E aí, presidente, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, a OAB, o Ministério Público, não é? Todos nós juntamos forças, cada um com as suas limitações, mas cada um também com o seu empenho de uma forma intensa. Mas a gente sabe que, acima de tudo, a responsabilidade precisa ser do executivo do Estado do Maranhão, do poder executivo do governo do Estado do Maranhão. Portanto, eu queria, na verdade, colocar esse apelo para que não fosse apenas o secretário de Segurança Pública, mas para que a governadora Rosiana assumisse isso. Porque se não assumir, de fato, com determinação efetiva e com vontade política, nós, a cada dia e a cada momento, vamos só ter novos relatos e novos registros de casos realmente dessa natureza no nosso estado. Portanto, presidente, eu queria também registrar e queria convidar os colegas da Comissão de Direitos Humanos para que, neste momento que já se iniciou, essa reunião, junto com a OAB, junto com o Ministério Público, junto com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e junto com as demais organizações, que nós já estamos caminhando há algum tempo para isso. Nós estamos indo agora para essa reunião na tentativa de encontrar uma saída. Nós tivemos, presidente, recentemente, com as manifestações que aconteceram aqui em São Luís, uma reunião importante no Ministério Público. E lá fomos, todo mundo, com as suas determinações e desarmados politicamente. Porque esse é o pior momento para se usar politicamente realmente, já que é um caos e colocando em risco a vida do cidadão de bem na nossa cidade. Nós fomos lá naquela reunião e tivemos um resultado importante, que as manifestações, a partir daquele momento, transcorreram num clima de certa tranquilidade e não tivemos mais os excessos que até aquele momento estavam acontecendo por parte, eu queria destacar, de alguns policiais. Porque a gente sabe que há bons e maus em todos os lugares. E, portanto, nas instâncias de poder também não é diferente. Então, presidente, nós estamos indo para essa reunião e quero convidar os colegas da Comissão de Direitos Humanos, porque essa casa não pode ficar inerte nesse debate. Essa casa não pode ficar em silêncio nesse debate. Nós precisamos, presidente, não apenas a Comissão de Direitos Humanos desta casa, a Comissão de Segurança também. Queria convidar para que nós, de uma forma conjunta, tivéssemos nessa reunião agora e viéssemos a tentar encontrar uma saída plausível e ideias importantes para pôr fim a esse caos que se iniciou não hoje, mas já há alguns dias atrás, como nós sabemos que essa é a segunda rebelião, em pouco mais de 15, 20 dias, e evitar que outra venha a acontecer de uma forma, infelizmente, catastrófica, como essas que nós temos acompanhado. Muito obrigada.